Estamos de volta e teve cerimônia em homenagem à independência do Brasil. Ao som da banda marcial da escola Costa e Silva, o vice-prefeito de Guarapari, Leuzildo Dias, realizou o achamento da bandeira do país na manhã desta quinta-feira, ao lado da sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto